Me deixe entrar no seu mundo E eu deixarei você entrar no meu Diga que eu sou o seu tudo E que agora seu corpo é todo meu Me desiste, adoro quando se começa a me pedir Me faça te amar, você fica tão lento Mostra a luz no ar, deitada na cama Me pede pra ficar, você vai fazer Se não dá pra aguentar, não vou aguentar Quando chega a noite você se liberta Mostrando o seu lado e tentando me demorar É lua cheia, você é uma vampira Não segue-se linda Estrelas no céu, eu sou todo seu E você é toda minha Quer me demorar por ser vampira Agora me chupa Vampira Ela é uma vampira Baby, don't play with me I want your lips E baby, quando amanhecer Isso é muito mais do que um simples prazer Demons inside of my head Just to be around All along Let's get drunk Let's have fun Let's dance it in the night You can kiss me tonight It sounds very fine I think it's alright Quando chega a noite você se liberta Mostrando o seu lado e tentando me demorar É lua cheia, você é uma vampira Você é de cilindra Estrelas no céu Eu sou todo seu E você é toda minha Quer me demorar por ser vampira Agora me chupa Vampira Ela é uma vampira Decorre na voz Olha essa lua Te quero toda boa Nesse momento vamos deixar tudo exalto Você é do meu lado Do meu lado Quando chega a noite você se liberta Mostrando o seu lado e tentando me demorar É lua cheia, você é uma vampira Você é de cilindra Estrelas no céu Eu sou todo seu E você é toda minha Quer me demorar por ser vampira Doura me chupa Vampira Ela é uma vampira Está super E você é toda minha Eu sou todo Eu sou todo Eu sou todo Eu sou todo